Na Rua 15 de Novembro você tem Mercearia e Distribuidora de Bebidas Serve Festas Zero Grau Na nossa mercearia temos centros molhados em geral E no plantão servimos sua festa com mesas, cadeiras, frisas, caixa térmica, churrasqueira e pula-pula Cobrimos qualquer orçamento comprovado Mercearia e Distribuidora de Bebidas Serve Festas Zero Grau Atendemos festas em fazendas, chácaras e cidades vizinhas 3401-1610 9906-0603 Ou 9205-4531